Fala rapaziada, beleza? Todos aqui com o meu parceiro, Adam Santos. É nóis. Adam, eu recebi umas perguntas sobre arremesso com chicote longo, cara. E eu queria que você fizesse uma demonstração. Por que eu pedi pra você fazer essa demonstração? Rapazão, nós testes com chicote de 12 metros, 7 metros, 10 metros. Então rapaziada, nós vamos mostrar como que arremessa um chicote longo com segurança pra você não se machucar, não embramar tudo. Uma maneira fácil, né irmão? Sim. Fácil e segura, né? Hoje eu vou falar pra você, eu só consigo pescar chicote dentro d'água. Então o cara é perfeito pra mostrar isso pra vocês. Mas antes disso, roda a vinheta. É isso aí rapaziada, antes de eu passar essa... Eu não, né? Quem vai passar é ele. Antes dele passar essa dica pra vocês, aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos, assina o sininho pra sempre ter notificações, isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida de chicote, tá aquele vídeo que nós gravamos, né? Sim. Vamos deixar aqui pro pessoal ver? Só clicar aqui em cima que você pode ver como montar o chicote e como fazer a antena chifrinho, tá? Então agora eu vou deixar o Paizão mostrar como é que funciona a coisa. Bora lá. Aí rapaziada, dá um chicote aqui, eu acho que tem uns 6 metros, né? Ah, por aí, né, velho? Ó. Chicote longo. Joga ele lá dentro d'água? Deixa eu te fazer uma pergunta antes disso. Você jogou ele dentro d'água, tá bem longe. Tá longe. Adam, arremessar o chicote pra trás, o que você acha disso, cara? Eu acho meio perigoso. Um chicote desse tamanho eu acho perigoso demais. É, porque também pode pegar você ou pegar outras pessoas. Dá uma chicoteada em alguma coisa lá atrás, é bem perigoso. Eu prefiro jogar ele dentro d'água. Então vamos lá, o chicote tá dentro d'água. Vamos jogar de novo ali só pra eu gravar de novo ele caindo lá. Pra ver que tá lá esticadinho dentro d'água. Eu vou dar uma dica importante também, ó. O chicote tá bem grande. Rapaz, 6 metros de chicote. Ela tá longa, hein? Tá vendo? Ó, galera, eu remesso com o braço direito. Então eu deixo a antena sempre pra direita. Eu não deixo ela retinha comigo, não. Assim, ó. Eu tô pescando retinho aqui. Eu vou fazer um remesso reto. Eu jogo o chicote mais pra direita, ó. Entendeu? Entendi, pra não deixar ele na mesma... Aí não tem perigo, ó. Entendeu, ó. Aí eu faço o balanço e remesso. Viu só? Rapaz, se você arremessar reto, A chance de pegar na vara ou no seu rosto é grande. Assim, ó. Do jeito que ela tá retinha, tá vendo? Sim. O remesso é reto, ó. Ó, a chance de pegar no rosto e embramar mais chicote, ó. Não tem jeito. Jogar mais pra direita o chicote. E outra, galera, ó. Você não deixa o chicote aqui, ó. Pra você fazer o remesso, ó. Calinha toda aqui no barranco. Certo. Ela vai dar um contrapeso. Vai chicotear no alto. Então o que eu faço? Eu faço assim, ó. A hora que eu for fazer o remesso, Eu deixo lá esticadinho e eu venho com ela. Ó, eu venho trazendo, ó. Eu faço um movimento só. A hora que chega aqui, eu já arremesso. Certo. Agora põe ceva nessa daí e dá aquele arremesso cabeceira. Ó, lembrando, viu. Se vocês quiserem adquirir as antenas do Adam, Antenas do Calope, É só ligar nesse número. Com o WhatsApp, né? Na verdade, te chamo no WhatsApp, né, irmão? Chamo no WhatsApp. Mais fácil, né? Ó, pega o camão, o chapatão. E eu vou jogar sempre pro lado direito. Se você for canhoto, joga pro outro lado. Pro outro lado esquerdo. Ó, joga mais pra direita. E faz aquele remesso. Tá certinho, ó. Cai certinho, ó. Rapaz, com a GoPro não dá nem pra ver onde caiu. Ah, foi longe, rapazão. É isso aí, rapaziada. Queria agradecer muito ao Adam, meu parceiro. Muito obrigado por gravar esse vídeo com a gente. E se você quiser uma camisa personalizada, por sinal, sua farda é muito bonita, viu, rapaz? Bonitão, né? Vem de presente do meu amigo André. Então, se você quiser uma camisa personalizada, é só entrar em contato com a Rock Fishing. E materiais de pesca você encontra na loja Luna Pesca. Fala com o Luiz, com a Natália, que tá tudo certo. Paizão, encerra o vídeo aí. É nóis. É isso aí, galera. Dica de arremesso. O chicote dentro da água. Top demais. Bem seguro e prático. Hoje eu só consigo pescar desse jeito. Chicote dentro da água, 6 metros, 7 metros e vai embora. É isso aí. Tamo junto. Beijo a todos e ótimas pescarias. Beijo a todos e ótimas pescarias.